Então, meus amores, boa tarde aqui pra vocês, tá? Gente, essa é a lista de materiais que a gente vai estar utilizando pra gente estar fazendo aqui a nossa capa de almoçada. Eu vou estar utilizando três tons de cores desse fio, tá? Só que esse fio aqui é lã, tá? É uma lã 100% agrílica, tá? E ela tem 225 gramas, tá? A tex dela é número 8, tá bom, gente? E a guia aqui pede pra trabalhar com as 5 milímetros, tá bom? E a cor dela é 0324 amarelo, tá bom? Mas aí vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês, o barroco, o barbante, tá? E vocês também podem estar trabalhando aí com o fio mais fino, como se vocês quiserem fazer com o fio mais leve, vocês podem estar trabalhando aí com a Charme, com a Anne, o que... Qualquer um outro fio, viu gente? O outro é mesmo lã. Eu vou usar lã porque pra cá é muito frio, então as pessoas preferem mesmo a lã, tá? Mas vocês que gostam de trabalhar com o barbante, essas coisas assim, vocês ficam à vontade, tá bom? E eu vou estar usando três tons. Vou iniciar com a cor verde, amarelo e vermelho. Eu vou trabalhar com essas três cores, tá bom? E também vou estar utilizando aqui uma fita métrica, uma agulha, tá? Eu vou usar 3.5, porque meu ponto já é folgado. E vou trabalhar um isqueiro pra queimar, né? Porque esse tipo de fio você tem que queimar a pontinha pra que não solte, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês gostem do passo a passo de hoje, tá bom? E se vocês gostarem, deixa aquele joinha aí pra mim. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Se tiver um tempinho, compartilha aí pra estar me ajudando. Então, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos comigo lá para o passo a passo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Que nem eu já falei pra vocês, vamos estar trabalhando aqui. Vamos iniciar com o fio verde, tá? A lã verde. Então, eu vou fazer aqui, ó, um cordãozinho mágico. Vou pegar meu fio, venho aqui, dou uma voltinha, meto aqui e passo aqui meu fio e trabalho já um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes aqui, aqui no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Desta forma. Agora aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem estar trabalhando aí uma correntinha, tá? Eu vou trabalhar duas. Trabalho duas correntes e venho no mesmo espaço e trabalho mais dois pontos altos. Um e dois. Opa! Vocês veem que meu fio já é bem grosso, que ele é número quatro, tá, gente? Ó. Então, eu trabalhei aqui, ó, quatro pontos altos, tá? Tenho aqui quatro pontos altos. Não sei se tá dando de ver que tá meio escuro, mas eu tenho aqui quatro pontos altos. Cheguei aqui, vou subir uma, duas correntes, tá? Se você preferir, pode trabalhar três. Vou virar meu trabalho e vou vir no próximo ponto que eu tenho aqui à frente e vou trabalhar um ponto alto. Desta forma. Venho dentro do espaço... Ai, me desculpa, gente. Aqui dentro do espaço, vou trabalhar aqui um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Tá? Então, aqui nesse caso, tá, gente? Eu tenho aqui quatro pontos altos, né? Tenho quatro pontos altos aqui. Vou trabalhar novamente duas correntes. No mesmo espaço, eu vou colocar mais dois pontos altos. Um e dois. Desta forma. Vem no próximo ponto que eu tenho a seguir e em cima do ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Três pontos altos. Vem aqui na terceira correntinha que eu subi o nosso trabalho e vou trabalhar o último ponto. Tá vendo? Ó. Aqui eu tenho oito pontos. Quatro pontos pra cada lado. E aqui no meio eu tenho duas correntinhas de separação. Vou subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho, venho aqui no próximo ponto e vou repetir tudo de novo. Ponto sobre ponto. Dois. Vou no próximo. Três. Deixa eu pegar aqui um pouco de fio. Venho no próximo. Quatro. Dentro do espaço. O quinto. E novamente mais um, o sexto. Tá vendo? Vou repetir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. No mesmo espaço eu vou trabalhar aqui dois pontos altos novamente. E agora pra cada ponto alto que eu tenho, vou trabalhar um ponto alto. Desta forma. Tá vendo? Vem aqui no penúltimo e trabalho um ponto alto. E nas três correntinhas aqui eu trabalho um ponto alto. Então, eu tenho aqui três carreiras, ó. Uma, duas, três. Tá? Se você quiser fazer maior, fica à vontade. Como eu gosto de trabalhar com esse fio queimando, vou vir aqui, vou queimar meu fio, ó. Tá? Já cortei. E aqui eu vou dar um nozinho. Pronto. Dei um nozinho aqui. Tá? Vou puxar aqui também pra já deixar fechado aqui, ó. Tá bem fechadinho. Tá vendo? Ó. Agora eu vou trocar de fio, tá? Vou tá utilizando aqui agora o fio na cor amarela. Vou pegar aqui meu fio. Se você preferir, você também pode tá trabalhando aí somente com uma cor de fio. Ou se preferir, você pode tá fazendo aí qualquer outro tipo de mistura com as cores. Vocês só tem que brincar com as cores de vocês. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto aqui, ó. No último ponto. Vou amarrar meu fio. Tá? Pegar meu fio lá e vou dar um nozinho baixíssimo. Aqui. Pronto. E agora eu vou subir. Uma, duas e três. Viro novamente, tá vendo? E vou voltar da mesma forma. Um ponto pra cada ponto de base que eu tenho. Três. Contando com da corrente que eu subi. Né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, novamente. Seis. Dentro do espaço. Mais dois pontos altos. Desta forma. Duas correntes de separação. No mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Será sempre assim, pessoal. É só essa repetição que a gente vai estar trabalhando aqui. Tá? Ó. Eu vou fazer uma peça. Aqui, uma capa de almofada. Quarenta por quarenta. Então, com esse fio aqui. Não vou estar trabalhando muito. Porque... Utilizando muito. Porque eu vou fazer três carreiras de cada cor. Ó. Cheguei aqui no final. Tá vendo? Agora, eu vou subir novamente. Uma, duas, três. Vou repetir. Tá? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no final. Desta forma. Vou trabalhar dessa forma aqui por três carreiras. Tá? Eu não preciso estar aqui falando pra vocês todas as carreiras. Porque isso aqui é só repetição. Tá? Ele não vai mudar nada aqui. Então, vocês vão continuar aí. Tá? Vou trabalhar aqui minhas três carreiras na cor amarela. Tá? E já volto com vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó. Três carreiras, tá? Uma, duas, três. Três carreiras na cor amarela. Vou fazer a mesma coisa. Vou queimar aqui o meu fio. Ó. E vou dar um nozinho aqui na ponta. Pronto. Agora, eu vou trocar de fio. Tá? Vou trabalhar com a cor vermelha aqui agora. Vou pegar aqui meu fio. Eu não sei não onde é que tá a ponta. Tá? E vou repetir o mesmo processo. Tá? Vou vir aqui, ó. Na última. Opa! E vou prender. Trabalhando com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes novamente. Viro o trabalho. E vou seguir da mesma forma. Ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, onze, doze. Venho aqui dentro do espaço. E vou fazer o treze e quatorze. Tá vendo? Da mesma forma que a gente vinha trabalhando. Ele vai só aumentando a partir daqui. Duas correntes. No mesmo espaço, mas dois pontos altos. Tá? Gente, aqui agora não tem mais erro. Eu não tenho por que ficar aqui explicando. Porque vocês vão só repetir isso aqui. Quantas carreiras vocês quiserem. Tá? Eu quero o meu trabalho aqui, 40 por 40. Tá? Nesse fio que eu tô usando. Nessa numeração. Que é número quatro. Então, pra essa numeração e a espessura do meu ponto. Eu vou tá trabalhando aqui 30 carreiras. Tá? Eu vou só tá revezando aqui agora as cores. Eu vou trabalhar três cores, três carreiras agora no vermelho também. Depois eu vou repetir novamente o verde. Três carreiras do verde novamente. Depois mais três carreiras do amarelo. Depois mais três carreiras do vermelho. Depois mais três no verde, três no amarelo e três no vermelho. Até eu completar minhas 30 carreiras. Tá bom, gente? Assim que completar minhas 30 carreiras, eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores. Olha aí o tamanho que tá o meu trabalho. Tá vendo? Ó. Foi repetindo as carreiras. Ó. Como ficou. Dessa forma aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho... O bico, a outro. Eu tenho 42 aqui. Passou um pouquinho. Aqui do outro lado também, eu tenho 42, tá? Então, vai ficar dessa forma a peça de vocês. Ó. Tá vendo? Desse jeito. Aqui agora, gente. Vocês terminou uma parte dessa, vocês vão fazer outra. Tá? Vocês vão fazer duas, porque é capa de amuspado, então tem que ter duas. A não ser que vocês queiram fazer a outra parte diferente, tá? Pra ficar aí diferente mesmo. Então, como eu já tenho a minha, já as duas prontas, tá? Eu vou só colocar aqui, ó. Tá vendo? Já tenho as duas partes já prontas. Eu vou colocar aqui, ó. Esquerda com esquerda. Dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um bico. Aqui tem outro. Uma ponta. E vamos unir a nossa peça. Uma vez unida, você vai pegar o quê? Seu fio aqui, aonde você parou. Se você quiser trocar de fio aqui pra fazer essa emenda, fica à vontade. Eu vou tá utilizando a verde mesmo, como eu iniciei, tá? E aqui eu vou do outro lado. Aqui do outro lado, no primeiro ponto. Eu nem desamarrei aqui ainda. Vou prender, tá? Vou pegar ele aqui e vou prender do outro lado com o ponto baixíssimo. Dentro do ponto mesmo, lá do outro lado, ó. Prendo aqui com o ponto baixíssimo. Agora, tá? Eu vou subir aqui, ó. Prendi com o ponto baixíssimo. Aqui dentro desse mesmo espaço, eu vou vir e puxar outro ponto baixíssimo. Vou subir agora uma, duas, tá? Duas correntes. Aqui, três correntes aqui no bico. E vou no mesmo espaço. Nesse mesmo espaço que eu tenho aqui. Mas só que agora, pegando os dois lados, tá? Ó. Vem aqui no mesmo espaço e trabalho um ponto baixo. Dessa forma. Então, aqui eu já tenho um bicozinho, tá? Vou até colocar um marcador aqui pra ficar marcado, tá? Agora, eu vou trabalhar duas correntes novamente. Uma, duas, tá? Vou vir aqui, ó. No próximo espaço, no próximo ponto alto. Pegando esse e do outro lado. E trabalhar um ponto baixo. Uma, duas correntes. Vou no outro lado aqui, ó. Vou pegar os dois, ó. Passando entre os dois pontos, um ponto baixo. Uma, duas. Pode tá fazendo três aí também, tá? Vem do outro lado aqui, pega nos dois pontos. E assim eu vou prendendo o meu trabalho, ó. Tá? Vou prendendo ele. Dessa forma. Se você preferir também, você pode tá trabalhando aí três, ó. Três correntinhas. Vem aqui dentro do espaço e prende. Tá? Dessa forma. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, prendendo ele aqui, com duas correntinhas. Uma, duas. Até eu chegar lá no bico onde eu iniciei. Tá? Ó. Duas correntes. Vem aqui no próximo ponto. Pega os dois. Uma, duas correntes. Vem aqui no amarelo. Pega os dois pontos. Ó. Um do lado e o outro do outro. E prendo. Uma, duas. Vou do outro lado, a mesma coisa. E prendo. Se vocês verem, eles vão ficar bem unidos já. Não precisa nem tá procurando. Eles já vão ficar unidas as duas pontas, assim, ó. Tá? Ó. Cor com cor. Então, vai ficar as cor com cor. Tá? Então, vocês vão trabalhar dessa forma. Até chegar aqui na parte do início. E eu já volto com vocês. Prontinho. Trabalhei toda a minha lateral. Tá vendo? Olha como eu fechei ele aqui. Ó. Como ficou. Cheguei aqui no bico aonde eu iniciei o meu trabalho. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui no último ponto também, eu fiz a mesma coisa. Fiz um ponto aqui. E aqui nos dois pontos aonde a gente iniciou, temos dois pontos. Mas bem aqui no meio, nós temos aqui o bico, né? Então, aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Vem dentro do bico, trabalho um ponto baixíssimo. Pronto. E vou subir uma, duas, três. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Dessa forma. Ó. Então, aqui eu já tenho o outro bico. Tá? Vou fazer aqui, vou marcar também. Ó. Dessa forma. Da mesma forma que eu trabalhei aqui. Tá? Então, aqui agora, ó. E com ponto baixíssimo, eu vou dentro do próximo e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir um, dois, três. Opa! Só duas. Tá? Me desculpa. E agora, gente, eu vou continuar da mesma forma. Tá? Pra cada ponto, um ponto baixo. Uma, duas. Vou pro próximo aqui. Um ponto baixo. Um, dois, vou pro próximo, um ponto baixo. Uma, duas, vou pro próximo, um ponto baixo. Uma, duas, vou pro próximo, um ponto baixo. Tá? Ó. E assim ele vai ficando. Aqui está o nosso bico. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui no outro lado, tá? Na outra ponta aqui e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó. Prendi a primeira lateral e a segunda lateral também já está presa. Então, eu cheguei aqui no espaço onde eu tenho somente pontos altos, tá? Ó. Somente pontos altos. Então, eu cheguei aqui e falta mais um, né? Então, eu trabalhei aqui, ó. Duas correntinhas. E venho aqui nesse último, os dois, aqui, ó. Nesse último das correntinhas. E vou prender. Pronto. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes. No mesmo espaço aqui. Eu vou trabalhar novamente um ponto alto. Um ponto baixo. Ficando dessa forma, tá vendo? Então, aqui, temos mais outro bico. Igualmente esse aqui, ó. Tá? Temos outro bico. Agora, eu vou trabalhar uma, duas correntes. Aí, eu vou pular aqui, ó. Primeiro e o segundo ponto. E vou no terceiro, ó. Vou pegar o terceiro desse lado. Ó. Um, dois. E o terceiro do outro lado. E vou prender. Uma, duas. E agora, você só vai pular agora. Somente um. Vai pular um ponto de espaço. No segundo. Vai lá do outro lado. Um ponto de espaço. No segundo. Prende. Uma, duas. Vem aqui do outro lado. Vai contar um, dois, né? Aí, vem aqui do outro lado. Um, dois. E prende. Uma, duas. Vai pular um ponto de base. No segundo. Vai prender. Ó. Sempre pegando do outro lado. Vem aqui de novo. Duas correntes. Ó. Vamos pular aqui dois pontos. Tem um. Pula um, ó. Pula o primeiro. No segundo. Ó. Pula o primeiro. No segundo. Você já prende. E pegando do outro lado também. Ó. Uma, duas. Vai do mesmo jeito. Pula um ponto. No segundo. Do outro lado. Pula o primeiro. No segundo. Pega também. Tá? E assim, você vai trabalhar também. Fechando da mesma forma que fechou do outro lado. Você vai trabalhar por toda essa lateral. E eu já volto quando eu tiver aqui no bico. Novamente. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. A terceira lateral também. Olha como tá ficando. Tá vendo? Ó. Vocês aqui tem que prestar bastante atenção pra vocês não prender no mesmo ponto duas vezes. Então, você sempre conta de um lado. Um. No segundo. Do outro lado. Um. No segundo. Pula um. No segundo. Pula um. No segundo. Então, vocês veem o meu deu certinho, ó. Aqui, ó. Cheguei no bico, ó. Tem um, dois pontos. Um, dois pontos. Como eu pulei aqui, ó. Dois no primeiro, ó. Tá? Vou pular dois aqui no último também pra dar certo. Trabalho duas correntes. E já vou direto no meu bico. Aqui. E prendo. Com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Somente aqui no bico que a gente trabalha três. Vem no mesmo espaço. E trabalho aqui um ponto baixo também. Então, aqui temos o quarto bico, entende? Ó. Deixa eu ver se... É. Vou marcar aqui com esse marcador. Temos aqui o quarto biquinho, tá? Do nosso trabalho. E aqui, ó. É a parte aonde a gente vai a colocar o nosso, como se diz, cordão, botões, zíper, tá? Vocês vão trabalhar da forma que vocês preferirem, tá bom? Vocês podem estar colocando zip, um cordãozinho ou botões. Aí, tá bom? Eu não sei o que é que eu vou colocar aqui ainda não, mas é dessa forma. Vocês decidem aí. Então, aqui, ó. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou pular um e dois. Aqui no terceiro, eu vou enfiar minha agulha, eu vou contar lá do outro lado. Um e dois. No terceiro também, eu vou enfiar a agulha e trabalhar um ponto. Uma, duas novamente. Vou contar aqui, ó. Um, dois pontos. Pulo um no segundo ponto. Venho aqui do outro lado, eu vou contar também, ó. Um, dois. E vou prender. Tá? Então, eu tô aqui com um, dois, cordãozinho. Uma, duas. Vou fazer a mesma coisa. Vou contar lá do outro lado primeiro, que é mais fácil. Um, dois. Boto meu dedo em cima, ó. Pra não me perder. E venho aqui, ó. Um, dois. Prendo. E prendo. Então, aqui, pra vocês verem, eu tenho quatro, é, uma, duas, três. Ó. Três cordãozinho. Um, dois e três. A partir daqui, agora, eu vou trabalhar somente de um lado. Tá? Somente de um lado. Vou vir aqui, ó. Trabalho uma, duas. Vou pular um ponto no segundo, eu prendo. Um, dois. Pulo um ponto no segundo, eu prendo. Um, dois. Pulo um ponto no segundo, eu prendo. Um, dois. Pulo um ponto no segundo, eu prendo. Tá? E agora, ele vai ficar só de um lado. Esse lado de trás, a gente não trabalha. Tá? Ó. Então, eu vou seguir aqui, até chegar aqui, ó. Faltando também. Poucos pontos pra mim chegar no final, eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores. Olha aqui, ó. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha lateral, tá? Ó. E do outro lado, não. Tá? Então, eu cheguei aqui, ó. Antes de eu chegar no final, aqui, ó. Vou mostrar bem pra vocês. Eu pulei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Aqui no quinto. No espaçozinho do quinto, eu botei o meu marcador. Então, eu fiz isso já dos dois lados. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Dos dois lados, e botei o marcador. Porque cheguei aqui agora, já no final, eu tenho um ponto ainda pra trabalhar. Então, eu vou trabalhar duas correntes. Aqui, eu vou tirar já meu marcador, porque eu vou prender ele a partir daqui. Já pegando os dois lados, novamente. Tá? Ó. Vou vir aqui, ó. No primeiro, e do outro lado lá, e vou prender. Pronto. Já prendi de novo aqui o outro lado. E agora, eu vou continuar trabalhando mais três. Uma, duas. Vou pular um ponto, vou no próximo, e prendo. Uma, duas. Vou pular um ponto, vou no próximo, e prendo. Pronto. Novamente. Tá vendo? Aqui. Vou trabalhar duas correntes, e venho aqui no bico, ó. Bem aqui onde eu iniciei, e vou prender com ponto baixíssimo. Da mesma forma. Tá vendo? Da mesma forma. Se você quiser tá aí, trabalhando uma carreira de pontos, tá? Ou você pode tá também trabalhando aí, outro tipo de bico, tá? Você pode tá trabalhando qualquer um bico. Tá bom, gente? Gente, eu não sei se o meu fio dá, tá? Pra dar a volta. Se não der, eu não vou fazer. Mas se der, eu vou fazer uma carreirinha aqui, ó. Tá? Venho aqui dentro do espaço, ó. Do meu bico, e prendo. E aqui eu vou trabalhar três pontos altos, no mesmo espaço, mais três pontos altos, tá? Vou pular um ponto de base, e vou no próximo. Isso se você quiser. Ou então, você também pode tá trabalhando dessa forma. Dois pontos altos pra cada espaço que vocês têm. Tá, ó. Dessa forma, vocês podem também trabalhar aí. Fazendo uma carreirinha de ponto alto em todo o trabalho de vocês, se vocês preferirem. Ou vocês podem tá aí também, trabalhando outro tipo de acabamentos. Isso é opcional, então, eu não vou tá trabalhando aqui com vocês, porque é opcional, tá? Mas se meu fio der, eu vou dar uma volta aqui, sim, de dois pontos altos pra cada ponto que eu tenho. E no bico, eu trabalho três pontos altos. Tá bom? Então, dessa forma, tá, gente? Vocês vão seguir aí. Vou deixar o meu parado aqui, tá? Dessa forma. Desse jeitinho que ele está. Ó. Tá vendo? Aqui é a parte onde a gente vai colocar as almofadas. Colocar o zíper aqui. Você pode tá aplicando aí, ó. Três ou quatro botões. Tá? Ou um zíper, tá? Ou um cordãozinho. Tá, gente? Aqui nessa parte aqui. Você pode tá aí aplicando aí quatro botãozinho. Ou zíper, ou cordãozinho. Fica a critério de vocês. Como aqui na lateral também, tá? Ele já fica lindo desse jeito, simplesinho. Tá? Somente a carreirinha de pontos prendendo aqui. Mas, se vocês quiserem fazer aí uma carreira a mais com um acabamento diferente, fica a critério de vocês. Tá bom, meus amores? Bom, eu vou trabalhar aqui. Eu decidi que eu vou trabalhar uma carreira, assim, de pontos altos. Dessa forma. Tá? Mas, pra quem quiser eles mesmos, só simples. Ou então, eu posso trabalhar aqui um lequezinho de dois pontos altos. Né? Ó. Dessa forma. Mas, eu não vou fazer isso. Aqui. No bico. E a partir daqui, agora, eu trabalho dois pontos altos. Pra cada duas correntinhas de base que eu tenho. Dessa forma. Vou trabalhar aqui, tá, gente? Todas a minha carreirinha e já volto. Prontinho, meus amores. Voltei aqui. Eu só mudei a cor do fio. Porque o meu verde não ia dar, tá? Ó. Aqui eu trabalhei somente na parte onde tem as correntinhas. Aqui também, na parte de baixo, eu não trabalhei. Tá vendo? E ele ficou assim, tá, gente? É um acabamento simples. Trabalhei dois pontos altos pra cada correntinha de base, ó. E ele ficou assim. É bem simples o acabamento. E fica bem lindo. Então, eu cheguei aqui no final, ó. Trabalhei aqui meus dois pontos altos. Venho aqui na primeira, na segunda, na terceira correntinha que eu subi. Vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio aqui. Vou passar ele aqui. Prendendo ele aqui, dessa forma. Tá? Vou esconder ele aqui por alguns pontos. Escondendo ele aqui por alguns pontinhos. Passar, esconder logo os outros dois também, ó. Pego o outro também e escondo lá pra baixo. E aqui, ó. Depois que eu escondi. Dessa forma. Escondi ele aqui. Vem do outro lado. Puxo ele aqui do outro lado também. E vou fazer isso, ó. Vou queimar a pontinha, tá, gente? Ó. Se vocês quiserem passar cola, com vontade. Pronto. E tá aí. O outro fio. Depois eu vou fazer o mesmo processo. Esconder ele e queimar. Bom, gente. Está aí a capa de almofada de vocês, tá? Simples e muito linda, tá, gente? Adorei. Que nem vocês estão vendo aí na foto. Ela é uma capa muito linda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se vocês gostou, deixa aquele joinha aí pra mim. Se ainda não é inscrito por aqui, aproveita, se inscreva. Lembrando que vocês podem estar trabalhando com qualquer tipo de material. Se for um fio mais fino, como o Anne, aquela outra lá, como é que fala? Meu Deus, eu esqueci o nome do fio. Tem? É, o fio que vocês quiserem estar usando aí como a charme também. Vocês só vão aumentar as carreiras. Então, vocês aumentando as carreiras, você chega o tamanho que vocês precisam. E é isso. Se vocês gostou, deixa aquele joinha. Compartilha aí se tiver um tempinho. E se inscreva aqui pra você estar me dando aquela focinha. A focinha aqui, tá, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.